Corpo da adolescente Giovanna da Costa Martins dos Santos, de 13 anos, que estava desaparecida desde o dia 20 de maio em Jacaré, São Paulo, foi encontrado e enterrado na casa em que ela morava nesta sexta-feira. Segundo a polícia civil, o pai e o irmão foram presos. Segundo a Delegacia de Investigações Gerais, o pai da jovem confessou o assassinato e disse que estava sob efeito de drogas no momento. O corpo de Giovanna estava dentro de um saco preto e enterrado no quarto do irmão. Durante a tarde, policiais tiveram um local para retirar o corpo e evitavam uma tentativa de linchamento. O filho foi preso, mas até a última atualização da reportagem, a polícia não havia divulgado qual foi a participação dele. Com tradições no depoimento, familiares e restos de material de construção, similares ao chão do quarto que foram encontrados em uma área próxima da casa, levaram a polícia a fazer investigação no imóvel.